Olá, meus amigos, dando continuidade aqui às nossas festividades, 27 de novembro de 2017, segunda-feira, uma segunda-feira de paz, de alegria, de saúde, prosperidade, desejando aqui uma excelente e maravilhosa semana para todos os nossos amigos, uma semana de muita paz, doutor Wagner Jorge, uma semana de muito sucesso, de muita alegria, doutor Hugo Maia Filho, professor Judicael Sudário, Ivani Vieira, sejam todos muito bem-vindos, doutor Wagner já curtiu aí o vídeo, muito obrigado, quem quiser, por favor, Maurício Gomes, curta, compartilhe, aqui nós estamos em festa, em festa, parabenizando os amigos do Facebook que estão aniversariando nesta data, desejando muita paz, saúde, alegria, prosperidade, desejando tudo de bom, tudo de bom, muita saúde, muita alegria, tudo de bom, conforme o doutor Hugo está aqui dizendo, um bom dia de alegria, de esperança e de amor, é isso que nós estamos desejando e contamos aí, a Crisinha já está aí, nos ajudando, compartilhando o vídeo e nós estamos aqui unidos e eu fico muito feliz com a participação de todos, eu fico muito feliz que as pessoas nos ajudem aqui a parabenizar todos que estão aqui, doutora Sandra Buquerque, Francisco Alcântara, eu fico muito contente, o Alexandre Távora já está aí curtindo também, curtindo também o vídeo, Luiz Carlos Pinheiro, Bastos e nós estamos juntos, juntos, a Crisinha chegou, juntos, parabenizando aqui as pessoas, desejando paz, saúde, alegria, prosperidade, prosperidade, sucesso, Márcia Guerra, bom dia, então eu fico muito feliz em ter este encontro diário aqui, eu só não entro aqui, Heitor, Heitor Albuquerque, bom dia, só não entro se eu não puder, se eu puder eu entro aqui para conversar com vocês, para gente parabenizar os nossos amigos, os nossos colegas, vocês me ajudam, quem curte parabeniza também, quem curte recebe toda essa energia positiva, essa energia de paz, de saúde, de amor, de alegria, de esperança, de prosperidade, em busca de um mundo melhor, Luiz Felipe, meu xará, bom dia, bom dia a todos, é um prazer, uma alegria, uma satisfação muito grande, muito grande mesmo, estar aqui com todos vocês, eu vou, eu vou agora, em outro vídeo aqui, eu vou mostrar quem são os amigos que estão aniversariando nesta data, vou mostrar aqui o perfil de cada um dos meus amigos, e peço que vocês me ajudem, curtam, comentem, compartilhem, Marcelo Ferreira, toda essa energia positiva, toda essa energia positiva, doutor Hugo está dizendo, viva a OAB do futuro, independente, precisamos, né doutor Hugo, de uma OAB livre dos grilhões da política, livre dos políticos, um AOAB livre dos palácios, precisamos sim, então gente, muito obrigado pelo carinho, eu vou aqui, me preparar aqui para mostrar o perfil de cada um dos colegas que estão aniversariando hoje, inclusive colegas advogados que estão fazendo aniversário nesta data, e vão nos oferecer, já já, viu doutor, um almoço, um banquete grande!